Música Ufa, nossa cerca Ufa Música E não vivia em tudo. Foram os ovos, outro lugar. Foram os marmos, outro lugar. Foram amor, a impacência, da nossa esperança. Chegará o nosso céu. Não será cerca. Não será cerca da minha vida. Não será cerca da minha vida. Foram amor, a impacência, não será cerca da minha vida. Foram amor, que iluminou, tomou amor, a impacência. Foram amor, a impacência, não será cerca da minha vida. Foram amor, a impacência, não será cerca da minha vida. Foram amor, a impacência, não será cerca da minha vida. Foram amor, a impacência. Não será cerca da minha vida. Foram amor, a impacência, não será cerca da minha vida. Amém. Amém.